Tem as testemunhas do DMT, as testemunhas, as testemunhas, já joga logo na questão do, gente, a gente tem as testemunhas do cogumelo, as testemunhas do, as testemunhas da microdola, a gente tem as testemunhas de tudo, então assim, tem as pessoas que estão ali pra dar o seu testemunho, né, que é um relato, é anedótico aquilo, e aquilo, existem pesquisas que trabalham em cima desses relatos, e tudo bem, colhemos mil relatos, colhemos, mas são relatos que assim, a gente não pode considerar que, porque assim, pra mim fez bem, nossa, pra minha tia fez muito bem, mas poxa, a minha tia que também foi na igreja fez muito bem pra ela, eu vou dizer então que é Deus que faz bem, é a fé que faz bem, então assim, tudo pode fazer bem, como pode não fazer, a gente tá falando de ciência, de tratamento, será que então pode ser, pode ser utilizado como um tratamento pra todas as pessoas? E o que que isso efetivamente trata? Trata tudo, né, então assim, as pessoas têm essa dificuldade de entender que talvez pra, funcionou pra você que tinha uma depressão leve, funcionou pra você que tinha uma ansiedade X, mas pra uma outra pessoa que vai ter uma, também um quadro depressivo, ansioso, pode não funcionar, pode agravar a crise dela, então depende muito, a gente precisa ter essas pesquisas controladas, ter todo um segmento, uma forma de fazer, que é a científica, pra dizer que aquilo funciona como um tratamento, e aquilo funciona pra todas as pessoas, então a gente tá dando algo mais similar, com placebo, com placebo, do que efetivamente uma medicação. Mas é isso que tá acontecendo, nesse momento? Tem esse lugar, e tem o lugar da ciência também, que tá pesquisando, entendendo pra que que isso serve, né, então assim, existem poucas pesquisas ainda que mostram com uma amostra grande, ou seja, com grande quantidade de pessoas, esses benefícios, então assim, a gente, hoje as pesquisas com macro doses, com doses completas, mostram benefícios para pessoas que têm depressão, estresse pós-traumático, ansiedade existencial, o estresse pós-traumático, geralmente, as pesquisas são feitas com o MDMA, né, e psicoterapia, então o protocolo todo que assim, se você faz uma pesquisa que envolve psicoterapia e MDMA, você não pode dizer que foi a terapia que funcionou pra pessoa, ou MDMA, é uma junção das duas coisas, uma combinação, e ao mesmo tempo não é pra todo mundo que funciona, então por isso que a gente precisa de mais pessoas pra entender qual a porcentagem, funciona mesmo pra maioria das pessoas, não? Então, isso demora pra acontecer, né, então hoje, com esse boom psicodélico, todo mundo falando de psicodélico, teve vários contextos, assim, envolvidos, né, o contexto ritualístico, o contexto, né, sagrado, ancestral… E tem um grande boom, por isso que eu até achei engraçado você falar do armário, assim, quando eu comecei a tomar Ayahuasca, realmente, as pessoas ficavam no armário, a ponto de, o lugar que eu frequentei, o primeiro lugar que eu fui, tinham muitas pessoas conhecidas, e a gente tinha um código de sigilo, entendeu? Ninguém podia falar que você tomava Ayahuasca com fulano e beltrano… Mas quando você começou, já era legalizado? Já era legalizado, já era legalizado em usos ritualísticos, mas tinha isso, eu acho que hoje virou essa hype, né, o que dá um pouco legal, tá todo mundo conhecendo, menos preconceito em relação àquilo, mas assusta um pouco, né? É, a Ayahuasca é toda uma outra questão, né, então assim, quando a gente fala de uma substância que não tem um lastro ali, cultural, ancestral, né, porque a psilocibina, que vem dos cogumelos, tem um lastro ancestral mazateca, a Ayahuasca tem um lastro ancestral ali dos povos indígenas da bacia amazônica, agora MDMA, LSD, não tem esse lastro ancestral, é uma coisa que foi criada num laboratório, tudo por brancos, por homens brancos dentro da ciência, então… É uma outra coisa a Ayahuasca, e a Ayahuasca tem, existe esse lugar também dela na ciência, né, onde os pesquisadores buscam entender o que dessa substância, o que desse uso do fenômeno da experiência faz com que a pessoa melhore, mas além, para além disso, existe todo um universo ayahuasqueiro, que é ritualístico, que é religioso, que é ancestral mesmo, que é originário, né, que os povos originários utilizam, então é toda uma outra questão que a gente precisa ter, acho que assim, muito mais delicadeza em falar, em tratar, e até mesmo utilizar, porque senão a gente talvez esteja ferindo mesmo a cultura de um povo, se apropriando também, então assim, né, é uma outra questão, mas não sei qual foi o contexto exatamente que você utilizou, eu tenho essa experiência pessoal também com a Ayahuasca, dentro de um contexto religioso, né, de uma religião ayahuasqueira brasileira, e foi a, também, mais de 15 anos atrás, era assim, super oculta, é um ocultismo quase, assim, uma coisa que ninguém… Sim, era um grupo secreto de estudos, tipo assim, ninguém chegava, ninguém sabia onde era, exatamente, o meu também, quando eu fui, foi exatamente isso, é um grupo de estudo e secreto, que veio de São Paulo, acho que eu quero isso, eu quero, também quero, um grupo de estudo e secreto, tipo, né, as bruxas reunidas secretamente, tenta direito, garota. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.